Fala pessoal, beleza? Eu sou o Doquim e hoje eu vou trazer um vídeo muito da hora pra vocês que é abrindo 500 Medicine Pount Depois de fazer o vídeo abrindo 100 Medicine Pount, eu achei que eu tive muito azar e eu queria muito fazer esse vídeo abrindo 500 Medicine Pount Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e deixa o like, beleza? Muitas pessoas, eu pedi o comentário das pessoas pra ver se eu deveria fazer o vídeo abrindo 500 Medicine Pount E 90% falou pra eu não abrir, que não daria certo, que eu tava sendo burro em gastar meu dinheiro e trocando Medicine Pount no NPC Pra tentar dropar um item que é o Slug Drug Então aí está, 500 Medicine Pount Eu decidi abrir porque eu tinha certeza que ia dar certo, eu tava confiante nos 500 Medicine Pount Então, vocês já sabem como é que você troca, porque eu já mostrei no primeiro vídeo como é que troca, o que que vem dentro Então eu não vou mostrar de novo, se você quiser ver, você vai lá no primeiro vídeo que é abrindo 100 Medicine Pount Que explica tudo certinho Eu gastei 1.5kk nos 500 Medicine Pount Então, eu vou trocar todos esses 500 Medicine Pount Pra abrir pra vocês Nessa troca aí, eu demorei uns 30 minutos Demorou um tempinho aí pra eu ter que trocar todos os Medicine Pount Mas aí, como vocês podem ver, eu já estou com uns 500 Medicine Trocados no DP E aí, cada aba dessa aí tem 32 Slots Então eu tenho 16 abas dessas, totalizando 512 Slots Como faltou aí, tem 12 vazio Então, 512 menos 12 dá 500 Então, temos 500 Medicine Pounts trocados Provados aí, estou mostrando pra vocês em vídeo E eu vou abrir os 500 E vocês olhem E vocês vão ver o que que vai vir Rapaziada Bora abrir os 500 Medicine Pounts então Então eu vou acelerar o vídeo Vou abrir todos os 500 E depois a gente tira uma conclusão E eu mostro pra vocês o que eu consegui Então, abrindo esses 500 Medicine Pounts Lembrando aí que Muita gente mesmo falou pra eu não abrir os 500 Medicine Pounts Falou pra eu não abrir de jeito nenhum Que não valia a pena Valia a pena vender os Medicine Pounts Que você conseguisse não comprar de jeito nenhum Que não valia a pena E aqueles 10% que falaram pra eu trocar É obviamente que queriam ver Ou queriam ver o vídeo realmente Ou eu acredito que queriam me ver Eu me dando mal, né? Porque o vídeo da gente se dando mal Também o pessoal gosta, né? De ver as coisas Mas aí, ó Como vocês podem ver Eu abrindo os 500 Medicine Pounts Eu estava muito confiante Eu sabia que ia dar certo Eu demorei aí mais ou menos um mês Pra juntar esses 500 Medicine Pounts Tudo de novo Porque eu deixei comprando no marketing aí Mais ou menos por 3k cada um Porque eu abri os 100 Medicine Pounts E eu tinha quase certeza que ia vir o Slug Drug E acabou não vindo Então com 500 Com certeza ia vir pelo menos uns 3 E galera Olha o que veio Gente Não veio nada nessa porcaria, velho Meu Deus Não veio nada Eu pensei que eu ia conseguir pelo menos uns 3 3 Slug Drug Não veio nada Veio uns Doll Que valiam 1k Veio porco, velho Veio porco Um cofre Que não vem nada Veio umas máscaras ali de outfit Beleza Eu vou conseguir fazer um vídeo aí De um outro outfit aí Que eu nem sei qual é o outfit Mas eu descobri que é um outfit Mano Não veio nada Eu gastei muito dinheiro Eu gastei um kk e meio Pra não vir nada Enfim Depois de eu fazer aí todas as contas Eu percebi Que eu ganhei 730k Vendendo todos os itens aí Eu consegui 730k Então eu perdi 770k Velho Meu Deus Medicine Pounts Droga, mano Diga não A troca de Medicine Pounts Não troca Não troca Que tu vai perder dinheiro Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo E diga não A Medicine Pounts